Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa noite pra você na clínica de reabilitação com seu episódio de hoje. Não fica engraçado? Você pode ter aquela recaída. Boa noite pra você vendo esse programa na sala de espera do dentista que vai te cobrar 450 reais pra te dizer que você tem que passar fio dental. Mas às vezes o que você menos espera é o que acontece. E às vezes realmente não acontece nada. Boa noite, Brasil. Tá começando o último programa do mundo. Boa noite pra você curtindo aí um final de semana na praia. Mesmo não sendo um final de semana. Cuidado. Você tá aí zoando na moral, mas já pensou que enquanto você tá dando o seu mergulho gostoso ou pegando aquele jacaré, de repente pode surgir um tubarão e te arrancar uma perna, um braço ou até mesmo um pênis. E a medicina já provou que esses membros, quando são arrancados, tendem a não crescer novamente. Por isso muita gente tem medo de tubarão. Mas sabe uma coisa que mata mais que tubarão? A obesidade. Mas eu não tenho medo de gordo. Você não tem medo de gordo. O tubarão não tem medo de gordo. Ninguém sai correndo em pânico aí quando vê um gordo na praia, assim, menudo. As pessoas gostam do gordo, porque gordo é saúde, é alegria, é uma pessoa de espírito livre que não tem medo de ser feliz. Mas se cada cidadão de bem tivesse uma arma, o tubarão não teria coragem de atacar ninguém. Mas nosso entrevistado de hoje não é gordo nem tubarão. Senhoras e senhores, ela é Marcia Coqueiro, modelo fotográfico. Márcia está na maquiagem. Oi? A carita está na maquiagem. Está na maquiagem? Desculpa-me. Muita gente não tem lugar para dormir. Você pode ficar aí tranquilo. Sim. De nada. Muito confortável. Não dorme há cinco dias. Não dorme há cinco dias? Você é um guerreiro. Guerreiro do audiovisual. Esfoliante de chocolate quente. Calma, é só um tratamento de choque de beleza. Ataque de propaganda de shampoo. Ataque de propaganda de shampoo. Oi, poquititos. Obrigado. Você está com esse... Isso, obrigado, cara. Porra, que mal que você apareceu. De nada, Tony. Ó, no fim da vida, você nunca se lamentará por não ter passado em mais um exame, não ter ganho mais uma causa ou não ter fechado mais um acordo. Lamentará o tempo que não passou com o marido, com o amigo, com o filho ou com os pais. Sabe quem disse isso? Quem, poquititos? Bárbara Bush. Ah, Bárbara Bush. É mulher de George Bush pai e mãe de George Bush filho. Mas isso não importa. O que importa é cada um fazer a sua parte. Ah, muito bem, poquititos. Até de noite. Até de noite, poquititos. Enquanto o marido e o filho bombardeavam crianças e idosos no Iraque, Bárbara Bush tornava o mundo um lugar melhor, fazendo a parte dela, que é divulgar um pensamento bonito como esse. Márcia, você faz a sua parte? Com certeza. O Viscôncio, coloca a Márcia, posiciona a Márcia na cadeira pra gente começar essa entrevista maravilhosa. Eu não consigo piscar mais, você se importa de trazer um lenço umedecido pra mim? Não. Sim. Tá. Márcia, como que você faz a sua parte? Por exemplo, algumas pessoas se orgulham de tornar o mundo um lugar melhor não pegando a segunda via daquela maquininha de cartão. Você aceita a sua via? Aceito, com certeza. Aceita? E isso algumas pessoas... Isso é muito importante. Mas isso não destrói árvores? Ah, destrói, né? Eu ouvi dizer que Saturno tá retrógrado agora. Não sei exatamente o que significa isso, mas eu fiquei com medo. Você tem medo do Saturno retrógrado? Tenho. Eu achei que se fosse ali, eu não faz a sua impossível... Rapaz, que linda que tá essa lua, hein? Olha lá, todo mundo mexendo no celular, ninguém interage. Sabe quantas colheres de açúcar tem uma garrafa de Coca-Cola? Onze. Pássaros criados em gaiola acreditam que voar é uma doença. Essa geise arruda até que é gostosa, hein? Pode ir lá, vai se divertir com suas amigas. É saudável cada um ter seu espaço. Aí, deixa eu te dar uma ideia de frase que vale tapa na cara. Marcia, conta pra mim como que é a sensação de ser mulher. Ah, é uma sensação incrível. Você sofre muito assédio? Um pouco. A buzina de carro. Você tá andando na rua e alguém buzina. Isso acontece? Bastante. E você algum dia já se interessou com uma pessoa que buzinou de carro com você na rua? Não. Você já, de repente, perseguiu esse carro com o seu telefone pra dar pra essa pessoa? Porque será que a pessoa que buzina de carro pra uma mulher que desperta o interesse dele, ele tem a esperança de que essa buzina deem alguma coisa, essa buzinada? Já aconteceu um episódio, assim, de conhecer a pessoa nessa buzina. Já conheceu alguém? Já teve um aferro? Já, já. Isso sim. Como é que foi? Não, agora eu fiquei interessado. Como é que foi? Você tava andando na rua, a pessoa buzinou? Como é que é? Não, um belo dia eu saí, estava em frente a uma padaria. A pessoa passa, dá aquela olhada e a buzinada. E aí você se interessou, por exemplo, você achou um cara interessante. Ah, eu fiquei na minha, só que o cara insistiu, insistiu, eu não queria passar meu telefone e daí rolou de conhecer essa pessoa melhor. Você foi até o carro? Não, ele veio até a minha. Ele buzinou, vocês trocaram olhares. Exato. E aí ele veio até você. Mas então, a buzina em si, ela te encantou de alguma forma? Era um tipo de buzina específica? Você lembra como é que era a buzina? Você conseguiria reproduzir pra mim como era a buzina? Foi a pessoa, na pessoa que me encantou. A pessoa que estava te buzinando. E ela só usou aquele som muito alto e irritante, que é a buzina, pra te atrair a sua atenção. E funcionou. Legal, eu busquei a minha vida inteira pra uma história de sucesso da buzina e finalmente... Exato. Consegui encontrar. Eu estudei em colégio de padre muito tempo. Nunca fui assediado por um padre. Nada. E isso minou a minha autoestima pra sempre. O que você acha que falta pro nosso programa que dá certo aqui, nesse canal, no novo canal? O programa? É, o que falta pra dar certo aqui? Tá dando errado. Claramente tá dando errado, né? Eu acho que um toque feminino. Toque feminino. Ótimo. Uma mulher no meio de vocês. Uma mulher sensual. Claro. Por que não? Falta isso. Mas não pode ser sensual. Que aí ficaria gratuito. Não pode ser só sensualidade. Lógico que não. Gratuita, né? Tem que ter uma sabedoria. Exato. Que nem aquelas pessoas... Tem muita coisa na internet que são fotos de mulheres sensuais com decote e um salmo. Exato. Uma frase motivadora de autoajuda, um toque pra vida. Uma letra, um trecho de uma música da Peach. Motiva o pensamento. Fé. Esperança. Ejaculação precoce. Compaixão. Carinho. Pena de morte. Dunga. Agora a frase. Agora a frase. Cada sonho que você deixa pra trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs. Tudo tem seu tempo determinado e para tudo a tempo debaixo do céu. Neymar. Quando eu digo que meu sorriso foi projetado por dores que já passei e lutas que já venci. Poucos acreditam. Irmã do Neymar. Não tá vindo certo. E agora a frase do Jota Quest é assinado por Albert Einstein. Pra dar aquele toque de sabedoria. Viscosso me ajuda. Um dia feliz às vezes é muito raro. Albert Einstein. Eu tava ali, ela também, ela também estava ali. Albert Einstein. Ah, isso não é Albert Einstein não. Isso é o surto, hein. Aterra, aterra. Sai daí, sai daí. Só ela agora. Hashtag, hashtag. Agora tudo com hashtag. Pra dialogar com o jovem, esse programa precisa de hashtag. Hashtag, presente de Deus. A droga acabou com esse rapaz do Nirvana. Tostada do filha da puta. Isso é droga. Debaixo do buraco Me sentindo pequenininho Eu quero voar Mas minhas asas estão tudo erradas É isso mesmo, galinha maluca. Quer pra mim? Abraço, filha da puta. Adoro quando entra essa galinha maluca quebrando tudo. Muito boa essa galinha. Onde é que esses caras arrumam essa porra? Não sei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.